Olá, quarto ano, tudo bom? Vamos para mais uma aula de filosofia. Nós trabalhamos na última aula, né, dessa disciplina sobre percepção e arte. Hoje o conteúdo vai focar principalmente na arte, tá? Vamos lá. O capítulo, tá? Na página 295 vai iniciar justamente aí com essa obra artística. E aí ela vai se começar a fazer algumas perguntas, né? E a arte, o que é, tá? Será que essa imagem está me representando a arte? Essa imagem está sendo algo criado ou é algo que existe no mundo, tá? O que é? Então vamos observar. Primeiro, não conversa, vai conversa bem, vai te perguntar. Observe a imagem, tá? Aquela que a gente acabou de observar. O que ela representa? Ela é uma imitação fiel da realidade? Há criatividade nessa imagem? Por quê? Então vamos lá. Essa imagem aqui, o que é que ela está representando? Ela é algo, né, que é fielmente igual à realidade, está mostrando a realidade de determinada região, de determinado lugar? Ou eu estou usando apenas a criatividade, né? A criação, para criar algo? No conversa bem, vai te dizer, olha, a arte tem a ver com imitar a realidade ou criar uma nova realidade? E aí? Ela imita ou ela vai criar? É preciso sempre ter criatividade para fazer a arte? O que é que vocês acham, quarto ano? Para eu ter aí uma criação artística, eu preciso ter criatividade ou não? Então, ó, seguindo em adiante, tá? Primeiro, olha esse poema. Arte que te abriga, arte que te habita. Arte que te falta, arte que te imita. Arte que te modela, arte que te medita. Arte que te mora, arte que te mura. Arte que de todo arte, arte que de todo, arte que te parte. Arte que te torto, arte que te tura, tá? Então, a gente observa o seguinte, aquela pergunta, lembra? Do conversa bem? A arte, ela tem a ver com imitar ou ela tem a ver aí com criar, não é? Uma nova realidade. A arte, gente, ela tem a ver com as duas coisas. Ela pode sim imitar a realidade, como ela também pode, ó, criar uma nova realidade, tá? Como essa daqui a gente viu. Aí, o autor ou a atriz, né, ele pode estar criando uma nova realidade. Usando, no caso aí, a sua criatividade. Né? Então, olha só, como a gente falou aqui, ó. Arte que te falta, né? Se falta, no caso aí, ele vai dizer, ó. Então, a gente pode imitar a realidade, tá? A arte, ela vai modelar você, como a arte também, ela pode fazer com que você venha meditar. Através da observação de uma pintura, por exemplo. Ela vai te fazer meditar, né, sobre aquilo que o artista queria passar pra você, tá certo? Aí, olha só, ainda no Conversa Vai e Conversa Vem, ó, na filosofia, não é, ó. Pra você, o que no caso aí vai ser a arte? O que é a arte? Qual é a relação aí da arte com o mundo? E por que há essa relação? A arte imita o mundo? Por quê? A arte critica o mundo? Por quê? Então, são vários questionamentos, não é? Aí, ó, nesse primeiro questionamento, o que é a arte pra você? É algo que você vai responder aí só pra você mesmo, né? Qual é a relação dela com o mundo? E se ela imita ou se ela critica, a gente pode responder, inclusive, agora. Ela tem, ó, justamente essa relação aí de mundo, porque ela pode criticar realmente o mundo, né? Através das obras, né? Questionamentos sociais. Então, a gente pode colocar a crítica. A gente, inclusive, já falou isso na música, por exemplo, né? Quantas letras de músicas por aí são pra criticar determinado problema da nossa sociedade? Como a arte também pode imitar o mundo, né? Algo que alguém viu uma paisagem muito bonita e quer que outros também observem essa paisagem. Então, ela vai estar imitando, né? Trazendo aí essa realidade pra sua arte. Ok, 4º ano? Então, olha só esse exemplo aí, quando a gente pergunta, né? Se a arte, ela vai, ó, criticar, a arte vai imitar, a arte vai fazer uma construção, a arte vai trazer aí a criatividade do artista. O que ela vai trazer, né? Ou ela pode trazer uma reprodução. Aí, a gente traz essa imagem aí, ó. A arte, ela pode trazer um novo olhar. Olha só o que esse artista utilizou. Ele utilizou aí, né, vários olhos, mas não é apenas o olho, né, das pessoas. Esses olhos estão utilizando o quê? Óculos. Por que será que essa imagem ele colocou todos os olhos utilizando óculos? É só você pensar. Alguém que usa óculos é porque, justamente, ela está com uma dificuldade na sua visão, não é isso? Então, ela não consegue ver bem. Ou seja, o artista coloca música, ele coloca coração representando amor, coloca lâmpada representando ideias, ó. Aqui o lápis, talvez representando a educação, ferramentas, né? Ou seja, construção, tecnologia. E mostra o seguinte, olha só, que talvez os nossos olhares, né, como nós estávamos observando o mundo, não era a forma correta. Então, ele diz, ele está mostrando nessa imagem, que tal usarmos óculos para enxergarmos melhor? Está vendo? Então, esse artista aí, ele está nos dando, olha só, essa questão, tá, da crítica. Então, talvez eles estejam nos dizendo, olha, a gente não estava enxergando bem o amor, a questão das músicas, né, de apreciar novas músicas. Então, vamos enxergar melhor, utilizando óculos. Ou seja, esse é um exemplo aí de arte que é utilizado para crítica, ok, quarto ano? Então, ó, a gente finaliza aqui, percebendo que a arte, ela vai utilizar a criatividade, ela vai trazer a questão de uma nova realidade, mas também ela pode imitar a realidade, tá? E ela pode criticar, tá certo? Como ela também pode imitar. Deixo para vocês páginas 297 e 298 para vocês realizarem essa atividade, ok? Até a próxima aula!